15 escolas municipais de Londrina terão aulas de educação de trânsito, né? O lançamento do projeto foi hoje de manhã. A aula inaugural é do jeitinho que eles gostam. Animada, colorida e de uma forma que todos entendem e podem participar. Eu tava esperando vocês dois pra falar sobre o curso com os nossos amiguinhos. É verdade. Ô pessoal, hoje a gente vem inaugurar uma coisa muito legal. Com teatro de fantoches e cenário de parte de uma cidade com prédios, ruas e sinalização. As crianças estão atentas ao trânsito. Eu penso se tem carro vindo, se tem alguém passando, essas coisas assim. Eu olho pra ver se não tá vindo o carro pra eu atravessar. Pra completar, cartilhas que foram doadas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Numa parceria entre a CMTU e a Secretaria de Educação, 15 escolas vão ter aulas sobre trânsito. Que a gente ensine as crianças até pra que eles cobrem os pais, né? Na hora que vem deixar na escola, na hora que vai andar pela rua, que rua escolher pra andar, que momento atravessar a rua. Esse é o segundo passo de um projeto piloto que começou no ano passado com 700 alunos. Esse ano, esse número deve passar para 5 mil. Além disso, 150 professores vão passar por capacitação pra aprender a lidar com esse assunto de um jeito que elas entendem. Com o material próprio, a CMTU vai oferecer para os nossos 150 professores que participam nesse momento, uma formação pra eles trabalharem em sala de aula com os alunos. No entorno das escolas, como na Pedro Vergara Correia, estão sendo feitas adequações e reforço na sinalização. É mais uma das ações de orientação e conscientização. A gente também faz ações diárias em faixas de pedestres, junto aos motoristas, em saída de escolas. Agora nós estamos com um projeto de conscientização das vagas especiais que infelizmente as pessoas não respeitam. E a gente tem tentado trazer através da orientação e da conscientização que as pessoas possam vir a respeitar. A gente tem um trânsito mais seguro, um trânsito mais harmônico e principalmente que as pessoas respeitem as regras de trânsito.